Santo és, nosso Deus eterno Digno és, de adoração Tem louvor, o exaltaremos Digno és, de adoração Digno és, nosso Deus eterno Digno és, de adoração Tem louvor, o exaltaremos Digno és, de adoração Digno és, de adoração Digno és, nosso Deus eterno Digno és, de adoração Tem louvor, o exaltaremos Digno és, de adoração Digno és, de adoração Amém. 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 Amém.